A vendedora não percebe quando o primeiro assaltante entra na farmácia. Acaba sendo rendida pelo segundo criminoso. E os cinco homens encapuzados vão tomando conta do local, um de cada vez. Os funcionários são levados para o fundo da loja, enquanto o grupo se divide. Esse aí arromba o armário de aço com uma chave de fenda e pega o dinheiro. Esse outro faz a limpa no caixa. Nessa outra cena, um deles aparece com um funcionário no escritório e pega mais dinheiro. Já a função desse outro integrante chega a ser teatral. Repare que ele se faz passar por um cliente e fica perto da porta para dar apoio, caso alguém se aproxime. Tudo ia dando certo até o momento de um policial apaisando aparecer. Veja como ele age rápido. Os bandidos disparam e começa o tiroteio. O PM é atingido no ombro e depois na perna. Enquanto procura abrigo, os criminosos fogem, usando segurança da farmácia como escudo. Essa rua aqui do bairro Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, é bastante movimentada durante o dia. Mas à noite o comércio fecha as portas e o lugar fica praticamente vazio. Na noite do assalto, o policial apaisano usou um carro para se proteger dos tiros, que estava estacionado bem aqui, em frente à farmácia. Mesmo depois de ter sido atingido, o policial revidou. Um dos tiros veio parar bem aqui no fundo da loja, depois de atravessar dezenas de medicamentos. E os funcionários escaparam por muito pouco. Todos foram colocados pelos criminosos bem ali, naquele canto. Este homem foi um dos reféns. Conta que viveu momentos em que pensava que fosse morrer. Deixaram todos nós aqui no final do corredor já ajoelhados. Eles foram agressivos com vocês? Agressivos, sim. De empurrar e puxar, entendeu? De ameaçar direto, atirar e matar. Os reféns não se feriram, mas os bandidos deixaram um enorme prejuízo. O mesmo grupo já tinha assaltado a farmácia há duas semanas. E desde o começo do ano, é a oitava vez que o lugar é alvo de ataques. A gente pede uma solução porque não dá para trabalhar. A gente vem trabalhar com medo de ser assaltado, com medo de roubar um celular, com medo, na verdade, de tirar a nossa vida, que é o mais importante. Na mesma rua onde a farmácia foi assaltada, comerciantes reclamam da insegurança. Ontem foi lá, hoje pode ser aqui, pode ser aqui na frente. A gente não sabe. Então todo mundo está refém, né? Todo mundo está sujeito a levar um tiro, a se machucar num assalto, enfim. Michele trabalha ao lado da farmácia, onde bandidos trocaram tiros com um policial à paisana. Nos últimos meses, a violência na região aumentou bastante. Mas para este farmacêutico, existe uma razão. Enquanto estava esse posto aí, não fomos assaltados nenhuma vez aqui. Só que eles falaram que não tinha necessidade de posto policial aqui no bairro e ia tirar. Só que agora a criminalidade está muito grande. A gente já fomos assaltados aqui esse mês duas vezes. Mês passado foi quatro vezes. E dessa última vez, teve tiroteio, colocou em risco aqui as vidas dos funcionários. Datena, o comando do 29º Batalhão da Polícia Militar, informou para a gente que o posto policial que havia naquele lugar foi desativado. E que no lugar dele foi colocada uma base móvel da PM, que fica fixa apenas nos pontos de maior criminalidade do bairro. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o assalto na farmácia. Mas, até o momento, ninguém foi preso. Ok?